E quando eu chego no forró, a mulherada passa mal Chegou foi o vaqueiro diferente dos iguais Chegou foi o vaqueiro diferente dos iguais E quando eu chego no forró, a mulherada vai gritar Chegou foi o vaqueiro, toma de carcinha do velho Chegou foi o vaqueiro, a mulherada vai gritar Chegou foi o vaqueiro e começa a desmazelar Olha que bota curando, bota curando O vaqueiro tá chegando, olha que bota curando Bota curando, o vaqueiro tá chegando E quando eu chego, bota curando Vai regalizões, rocha no fim E bota curando, bota curando O vaqueiro, só enchendo e levantando Olha o forró, seu menino, vamos dançar o forró Corrozeiro do sul e Galví Chama na pressão, seu menino E quando eu chego no forró, a mulherada vai gritar E quando eu chego no forró, a mulherada vai gritar Chegou foi o vaqueiro e começa a desmatelar Eu disse bota curando, bota curando O vaqueiro tá chegando, só enchendo e derramando Bota curando, bota curando O vaqueiro tá chegando, só enchendo e levantando Eu disse bota curando O vaqueiro tá chegando, só enchendo e derramando Bota curando, bota curando O vaqueiro tá chegando Bota curando, só enchendo e levantando Prefeitura, município, vai encarcido e levantou O prefeito ali o forró, seu menino, obrigado pelo convite E ainda mais uma vez Como vai ficar acima a ele O clara da guarda O que é o que é o prazo, seu menino, obrigado pelo convite E ainda mais um goleiro tá chegando O que é o rap? O prazo tem que lhe levar O que é o rap? O rap? O que é o rap? E faça amor, contigo no vento e traz o carro E leve pra jantar naquele restaurante cara E deixa eu te dar um aviso Ou vá sabendo quem sou tudo em acerto Bora senhor! Um abraço pra você nos forros, eu não sei aí Bem melhor comigo Eu te amo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso Mesmo a mão está no peco Amanhã no céu, aquele abraço Parceiro de Rio Grande Vai que a Ayana também não marcou a presença E aí? Mas a gente acabou Toma da armada E aí? E sabe, cara? Olá pra Correio Quando você sonhou noivar E faça amor, contigo noivar E leve pra jantar naquele restaurante cara E deixa eu te dar um aviso Ou vá sabendo que isso tudo ia ser Bem melhor comigo E deixa eu te dar um aviso Ou vá sabendo que isso tudo ia ser A dobra especial é parceiro Prontagino Vai Alarece os gols Vai o forró J.B. Chão, dá um jogo pra trás Pode balançar Pode balançar Chegamos a C7 E aí? Masa siga o vídeo Balançar Balançar E aí? Legenda Adriana Zanotto